Máximo Cup Porque o jogo está bugado para gravar E como assim bugado? Eu gravei com um programa da NVIDIA O último vídeo E bugou os sons, tipo os efeitos sonoros não estavam saindo no vídeo Vocês devem ter percebido no final do vídeo anterior E agora eu estou usando outro programa para gravar Vamos ver se não vai bugar de novo Se bugar vou ter que usar outro programa até achar o programa certo E outra coisa antes da gente começar aqui a gameplay Eu dei uma pesquisada né Eu tinha falado que esse cara parece muito um metaleiro E realmente né, por causa do cabelo grande Esse sobretudo preto, ele usa coturno também né Lembra muito o metaleiro Eu dei uma pesquisada e achei uma banda chamada Type O Negative Que inclusive eu gosto, é uma banda de Doom Metal e Gothic Metal Já é antiga, é uma banda clássica até no cenário Olha só tem um cara drogado aqui Deixa eu executar ele para ele morrer em paz E o nome do cara é Peter Steele Acho que é isso O nome do vocal da banda eu vou deixar na foto aí desse cara Que ele é muito parecido com esse maluco do Hatred Eu posso estar equivocado né Mas é uma coisa ali que tem muita semelhança Não só a aparência, mas também o que aconteceu com esse maluco Esse cara, esse Peter Steele Ele morreu em 2010 por ataque cardíaco Ele estava em grande depressão Antes dele morrer E... Ele não se cuidava Tipo, não usava remédios Até que deu um problema foda nele Por drogas também né E ele acabou falecendo Tudo por causa da maldita depressão E tipo, é muita coisa similar, tá ligado? Semelhante assim Pode ser uma mera coincidência também né Posso estar equivocado Mas é uma coisa até legal pra se comentar né Então tá, a gente tá no esgoto aqui A gente tá fugindo do bairro Que a gente massacrou No vídeo anterior E os cara aqui, os policiais Estão entrando na fúria toda aqui no esgoto Pra pegar o nosso maluco aqui né Que massacrou o bairro Vocês tão vendo que eu tô com uma metralhadora agora Eu troquei pelo fuzil né Porque o meu fuzil já estava sem balas E eu vou até... Até usar um pouco a pistola cara Porque... Não quero gastar muito a munição E eu já deixei a dificuldade um pouco mais difícil também Eu mudei a dificuldade Foi difícil Então... Deve tá bem mais complicado aqui Vocês tão vendo que agora os cara só vem na metralhadora né Daqui a pouco os cara vão começar a tocar granada, molotov Aí o bagulho vai ficar frenético Ainda bem que tem esses drogado aqui né Que a gente pode executar Pra gente poder regenerar nossa vida Nossa, olha só que horror que eu tô falando né Mas fazer o que né Faz parte do game Tá, aqui tá pedido pra gente... Subir né Mas... Não tem nenhum botão aqui que a gente possa utilizar Inclusive tem esses galão ali que a gente pode tirar pra eles incendiar A ponto de explodir né Muito legal os efeitos de explosão Mas eu não tô encontrando aqui um caminho correto, adequado pra gente poder sair deste lugar Vamos dar uma procurada aqui então Deve ser pra cá né Porque tá vindo um monte de gente ali Eu falei que eu ia usar a pistola mas... Esses malucos aí tá foda né Esses caras tão vindo na metranca E tipo, agora não é só a polícia local que tá atrás do nosso personagem Tem a SWAT também como vocês tão vendo Uma espécie de SWAT né Que tá atrás do nosso personagem também Por isso que tá ficando mais difícil Eu não sei qual que vai ser o objetivo depois desse esgoto Certamente vai entrar em outro local da cidade e exterminar as pessoas também Eu nem imagino como vai ser o final desse jogo né Mas acredito que não deve ser um final agradável Pro nosso personagem Tem uma semana... Que tá bom Vem dar uma semana na semana Se envolveu oз répondre Perfeição Tops PORSO Demonstria Wow TEMPRO TEMPRO Seria legal se tivesse um botão pra cover Que ia ajudar bastante aqui nessa parte do esgoto Porque vocês estão vendo os caras metem bala mesmo Sem dó e piedade Igual a gente neles A gente tem que estar sempre executando Usando no caso o golpe final Golpe fatal Pra poder regenerar a nossa vida Isso eu mostrei também no vídeo anterior Ali tem um civil então Vamos na pistolinha nele Porque não era desgastar bala Com as pessoas que não tiram o dano do nosso personagem Eu tô com bastante munição aqui de De metralhador Tá bem tranquilo aqui Eu tô com a pistola Deixa eu trocar pra metranca E eu vou tentar usar um color correction nesse vídeo Porque vocês estão vendo que a imagem desse jogo É totalmente preta e branca Quando é colorida é quando tem uma explosão Ou quando tem as sirenes da polícia Que isso já é proposital Que é pra gente ficar esperto Quando há perigo Pro nosso personagem Por isso que tem a coloração Da explosão Do fogo Entre outras coisas Que acontece aqui Durante a gameplay Aqui tá marcando um cara Ah tá aqui ó Fica até difícil as vezes Da gente enxergar né Mas isso aí é pra dificultar mesmo A jogabilidade Dar um desafio a mais Aqui no jogo E mesmo eu colocando no difícil Parece que tá fácil Esse maluco aguenta Muita bala mesmo No corpo Opa aqui eu erro os tiros Então eu vou tentar Deixa eu ver Eu não sei se a gente consegue Pular aqui Deixa eu ver Não Então tem que vir Por este lado Esses caras demoram Pra morrer Só no pontapé Desgraçado Desgraçado não cai Ó a minha vida Desceu um pouco aqui Porque o tiroteio Tá frenético Lembrando também Que a gente pegou né Colete No último vídeo Lá na delegacia Então por isso Que a gente tá Resistindo aqui Um pouco mais Nessa parte Puta que pariu Meu Deus do céu Minha primeira morte Aqui cara Ali ficou Tenso o bagulho O ruim que a gente não tem Como é que é A gente não tem um cover Então eu vou recomeçar Então eu vou recomeçar aqui Aí eu volto a gravar Quando eu tiver Nessa parte aqui de volta Beleza galera Estamos de volta Não tô exatamente Naquela parte Mas tô próximo já E eu percebi Que jogando agora Prestando um pouco mais Atenção Conforme a gente vai Executando A gente vai regenerando A vida quase toda Tipo Se eu tiver com a vida Na metade Eu ia usar aquele negócio De executar A nossa vida Volta praticamente toda Então a gente tem que Tá sempre atento nisso Vocês viram que eu botei No hard aqui agora No difícil Ficou bem mais difícil aqui Bem mais complicado Tipo O jogo não deixa Tu pegar cover Já pra deixar esse desafio Deixar um pouco mais difícil Porque Ele em si já é fácil Porque nosso cara Aqui ele tá com uma raiva Um ódio Desgraçado Que ele nem sente dor Praticamente Quando atira aqui Nas pessoas Então vamos lá A gente tá próximo Aquele local Que é ali em cima Se eu não me engano E tem esses drogados Que a gente pode Também aproveitar Quando a gente estiver Quase morrendo Dar uma recuada Pra Pra regenerar a vida Foi exatamente aqui Que a gente tomou No meio do brioco Eu tenho um tipo de granada Mas essa granada Não estoura Então nem adianta Eu vou ter que sair Na bala mesmo Então vamos tentar Eliminar Aos poucos Aqui Ó Vou aproveitar Já vou executar Porque querendo ou não Aquele desgraçado Me tirou dano Executei aqui ó Encheu minha vida ali Como vocês tão vendo Agora vamos pegar Agora vamos pegar Esses caras aqui Atrás desses negócios Aqui pra dificultar um pouco Inclusive a gente pode agachar Esse aqui seria o cover Do jogo Agachar atrás dos negócios Beleza Demos uma limpada aqui Vamos agora passar Aqui por cima Aqui já tem um maluco Aqui já tem um maluquinho aí Eu vou deixar ele vivo Pra quando precisar Usar da boa vida dele A gente regenerar Nossa Tá Foi exatamente aqui que eu morri Lá vem os cops São vários Como vocês tão vendo E fica ruim E fica ruim de mirar A longa distância A gente tá com uma metralhadora Então a longa distância Ela não é muito boa Ela é boa A média distância E a curta distância A boa distância A boa distância seria Ó Tocou uma granada Filha da putinha Me deixou meio tonto Agora a gente O que a gente faz A gente volta correndo aqui Matou Filha da putinha aqui Vamos cara Ih Não deu pra executar ele Achamos um grande problema aqui Ó De novo Os caras me tiraram o colete Eu vou tentar recuar Porque eu sei que eu deixei Gente viva aqui pra trás Ali ó Bem certinho Regenerei minha vida Então Esse jogo também vai exigir Um pouco da estratégia E da sorte também Aí executei ele Consegui recuperar um pouco a vida Ó O cara Queimou ali Se queimou Se fodeu Legal Agora é só esperar ele agonizar Até morrer E vamos seguir em frente Aqui a gente tem um drogado Ali qualquer coisa Se a gente precisar Regenerar a vida Então Estamos bem tranquilos Ali na frente Também tem aqui Tô apertando alt Pra ver se tem algum item Aqui Não tem nada Bom Não é pra cá Aqui Só tem umas pessoas Vamos ter que subir Aqui mesmo Beleza Agora a gente tá Lado de fora Do esgoto Nossa Eu bati num negócio Que fez barulho Desculpem A gente tem que massacrar Os habitantes da marina Restam 80 Ou seja Tem que matar 80 pessoas Pra poder seguir Pra próxima Agora é só pessoa Pelo visto Vai ter uns policialzinhos Também Então vamos usar Um pouco a pistola E de novo Vamos ter que purificar A delegacia Isso aqui tá parecendo Um bairro Não é? Não é? Não é? Violento hein cara, muito violento E ficou muito bacana essas execuções Muita execução Você é um homem de desigualdade e desigualdade Você fede a fraqueza sua puta Porque a mulher falou finish this Nossa olha quanto hóspede ali cara Que maravilha hein, vai dar pra matar todo mundo Que gostoso Ai deixei elas stunadas Inclusive eu fiquei stunado Opa chegou, chegou os homens Chegou os homens Time to die Olha só cara, é muito ruim de acertar isso A mira não ajuda muito aqui O cara tem que se acostumar muito aqui Nossa senhora, enfiou no rabo ali Deixa eu ver Deixa eu ver Quem, quem, quem? Por quê? Ele é aqui! Beleza Ponto de ressurgimento Ou seja, eu acho que agora Se eu morrer eu posso renascer aqui No caso dar o respawn aqui nesse local Mas se eu tivesse Morrido antes Eu teria que voltar toda a fase Então esse jogo é bem complicado O cara tem que ficar esperto E atento aqui Na vida sempre Vou usar um pouco a pistola agora Foda que eu não tô conseguindo Entender aqui o objetivo Ainda tem gente aqui dentro do hotel Os caras tão vendo que tem um cara Matando todo mundo Os caras ainda insistem em ficar no hotel Então tem que morrer mesmo Isso é o espírito Eita caralho A cozinha explodiu A gente só tem um ressurgimento A gente não pode morrer mais que isso Senão vai ter que recomeçar o nível inteiro Então Vamos clicar aqui A gente ressurge daqui direto Depois da explosão Tá Fiquei sem tiro de De metralhadora E eu não tô entendendo o objetivo Porque ele não tá aparecendo Porque ele não tá aparecendo Na tela O que tem que fazer Eu sei que eu tenho que limpar Essa área aqui No caso esse hotel Eu tô achando que eu vou ter que subir aqui No segundo andar E procurar por alguém que tá Que tá vivo aqui Escondido Se é que tem Que tá vivo aqui Bom, parece que tá tudo limpo aqui Vou dar uma volta aqui Tem outros víctimas Persiga os caçadores Nossa, tem um monte de caçador ali em cima É um monte de marcaçãozinha Vamos matar eles então Agora não sei se eu uso a pistola Enfim, vamos ver Filha da putinha já tira de longe E essa missão aqui está um pouco mais pesada que a outra Que é a primeira fase Acho que ainda tem um probleminha de De otimização, mas acho que com o futuro aí Outros updates eles vão arrumando isso Massacrei todos os habitantes que seriam Habitantes não, eu massacrei todos Agora eu tenho que resistir o ataque de 20 policiais Que deve ser o último objetivo Ó, tá vindo já Aquelas marcações ali, aquelas bolinhas com bordas São eles Caralho, tá vindo um monte ali Peraí Peraí que a porra ficou sinistra agora Peraí Aí recuperei minha vida Opa Caralho Bom, a sorte nossa aqui nessa fase É que tem muita pessoa, né Então A gente pode recuperar a vida aqui facilmente É só correr um pouco Agora vamos à matança Nossa, tem muitos ali na frente E o que esses filha da puta, velho Eles atiram de longe Nossa senhora E eles tocam essas bombas de stun aí Que deixam a gente tonto Que isso? Que isso? De novo, cara Esses bichos aí são chatos, hein, meu irmão É E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então tá, vocês tão vendo que agora tá bem mais difícil né, e a terceira missão em diante também vai ficar cada vez mais difícil né, esse é o tipo de jogo desse estilo, desse naipe, e ainda tem muito policial pra matar, são só aqueles ali eu acho, o problema é que esses filha da puta já tiram de longe, e tu não tem visão deles, tipo aqui ó, não tenho visão dele. Ah que merda, matei o cara, aqui na frente tem um ainda pra me ajudar. Aí, maravilha. Eu vou tentar ficar perto dessas pessoas aqui, que daí tem como fugir né. Ah. 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 Caralho Lili. Tá. Parece que chegou ao fim a matança aqui. Agora a gente vai ter que fugir de novo né. Tchau. 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 Então é isso galera ficando com o vídeo por aqui então, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Hatred aqui no canal, deixa o seu like favorito, deixe seus comentários também. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.